Natal, de Nati Cortês. Todos cantam sua terra, também vou cantar a minha, Casimiro de Abreu. Natal, terra querida, minha querida terra natal, os morros que te circundam, verdes, tão verdes, as dunas alvacentas caminham ao mar, sítios de mangueiras, cajueiros floridos, frutos saborosos, gosto de luar. Adiante o potengi, o potengi lendário, lá embaixo a ponte, a pedra do rosário. A natureza está toda engrinaldada, o casario é uma festa de cores, enfeitando a cidade. Deslumbramento, visão, quem não se lembra da praeira nesta hora de recordação? Escuto o sussurro das águas lavando o meu coração. Natal, terra querida, muitas lágrimas derramei. Estou firme contigo, Natal, aqui nasci, vivo e morrerei. www.poeteiro.com